Música Vai falar tudo aqui pra ele, como é essa merda aí? Música Música Eu não sei o que me acontece, mas eu vou parar mais uma vez para pensar E mesmo que eu anueça, abrirei a sua mente e farei você refletir Bebi, fumei e me liga que na real meu problema não é esse Música Me diz o que é que eu faço, é nossa vida melhorar Vida melhorar, a vida, a vida melhorar Música Faça agora, me sinto indispensável, e você ainda me trata como terra de ninguém Me tira e me maltrata, me diz qual é o motivo pra eu te dizer a razão Eu sofri, chorei, chorei, mas sabe como é muito pouco pra você? Então, me diz o que é que eu faço pra nossa vida melhorar Vida melhorar, a vida, a vida melhorar Vida melhorar, a vida melhorar Música Me tira e me dá para nossa vida melhorar Vida melhorar Vida melhorar, a vida melhorar Vida melhorar, a vida melhorar Vida melhorar, né? Se inscreva no canal. Oh, o mosquito quase entrou no meu nariz, cara. Oh, o mosquito quase entrou no nariz. Oh, o mosquito quase entrou no nariz. Oh, o mosquito quase entrou no nariz.